Cara, faz muito tempo da última vez que eu comentei sobre o Babylon's Fall aqui no canal e desse meio tempo pra cá, cara, acreditem ou não, eu joguei o jogo, eu não cheguei a zerar ainda, porque cara, é sofrido jogar isso aqui, mas eu precisava ver com meus próprios olhos como é que tá o negócio e por que que ele é tão assim, né, esquecido pela galera. Só que eu ainda não terminei, eu joguei bastante dele, mas ainda assim não acho que o suficiente, mas meu Deus, foram dias sofridos, eu poderia dizer, e ele volta a aparecer aqui, né, depois como se não bastasse da galera esquecido desse jogo, eternamente, batendo um novo recorde, cara, o jogo bateu um novo recorde, vocês acreditam? Record de que antes? De vendas? Então, vamos falar disso aqui, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, siga nossos grupos de promoções apenas aqui na descrição e vem comigo pro vídeo. É, então, né galera, vocês sabem que o Babylon's Fall, ele não vendeu muito bem, né? Assim, é um jogo da Square Enix, uma empresa grande por trás, Platinum Game, outra desenvolvedora grande por trás, só que o jogo foi um verdadeiro fiasco, desde quando ele foi mostrado ali, que a galera já torceu um pouco o nariz achando que seria um RPG de ação, algo do tipo, e ele virou um jogo como serviço, e aí teve a demo dele, que quem jogou foi bem decepcionante, o jogo saiu, era basicamente a mesma coisa da demo, nada demais, né? No jogo lá, você é marcado com o negócio, onde você se envolve nos acontecimentos do game, a história pra mim, sei lá, velho, não me prendeu nem no comecinho, nada é muito interessante, pelo menos ali, até onde eu joguei, e aí, né, você começa a fazer suas missões ali pra cidade e tal, né? Onde você luta com os monstrinhos, termina os levels, e no final dos levels você ganha os itens de recompensas, né? Os itens de corzinha, que aí você vai ficando mais forte, você vai upando seus itens, suas armas, desbloquear armas novas, você vai evoluindo pra você ir pra próxima parte do jogo. É um jogo como serviço do estilo padrão aí, né, que você tem que grindar, andar, pegar itens e repetir o processo, em algumas fases começa a ficar um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, aí você precisa ficar repetindo mais as fases ali no modo história ainda, o que é um pouco desgastante. O jogo, ele teve ali o máximo de 1166 jogadores, um número muito baixo pro jogo de uma empresa grande como a Square, um jogo que apareceu em eventos ali, o que ajuda a divulgar, a impulsionar o projeto, porém, ninguém criou hype, e ele bateu o seu recorde aí, né, no dia 18 de junho, ele bateu o recorde que atingiu o incrível marco de zero pessoas online, tinha zero pessoas jogando Babylon's Fall, ninguém mais jogando. Atualmente, já não tem quase ninguém, tipo, você tem o máximo de 20 pessoas no dia jogando, o que é um número extremamente baixo. E isso pro jogo é até um tanto importante, tá, caras? Eu vou explicar. Mas, basicamente, né, isso aconteceu porque o jogo não tá vendendo. Ah, ele tá em promoção agora, né? É, tá por 150 reais em promoção. Vale a pena, sim, vale, vale sim. Vale com certeza. Confia, hein? O jogo tá com a promoção, né, e o número não vai aumentar por causa disso, porque ninguém liga pra ele. E ele bateu esse incrível marco, né? Ele tá com o número de jogadores extremamente baixo, e mais por causa do jogo em si, que a gente vai comentar um pouquinho agora, né? Tendo uma visão melhor, que eu joguei um pouco mais dele. Basicamente, esse número de pessoas baixo, ele impacta, por quê, cara? Porque o jogo tem missões, eu não lembro se eram missões diárias, eu acho que eram missões diárias no jogo, que você precisa fazer algumas missões com outras pessoas. Então, você precisa ir lá, você vai num quadro, onde você seleciona a missão que você vai, e você pareia procurar pessoas. Eu joguei o jogo. Eu achei alguém pra parear? Não. Eu encontrava uma ou duas pessoas no lobby ali comigo, na cidadezinha, né? Ele meio que divide a cidade, então, se o jogo fosse cheio, ia ter várias pessoas que tão jogando o jogo ali na cidade. Tipo, o jogo lá que faz, esqueci o nome do jogo agora, parece um Monster Hunter gratuito lá. Você encontra pessoas ali no lobby da cidade. Só que aqui eu encontrei, no máximo, uma ou duas pessoas, e, tipo, às vezes eram duas pessoas diferentes, mas era uma só no meu lobby. Então, dá pra ver que o jogo é deserto. Eu joguei no Playstation, tá? Por mais que eu esteja falando dos números da Steam, no Playstation também isso se replica, porque está extremamente vazio lá. E, basicamente, você não consegue fazer as missões que você precisa fazer em co-op, porque não tem gente pra você parear, não tem gente pra você fazer co-op. Então, é bem complicada a situação do jogo. O engraçado é que o jogo lançou e saiu a Season 2 deles já, eles não desistiram do jogo. O que não é ruim, né? Porque, mesmo com quase ninguém ter comprado, pelo menos, estão tentando ajudar ali a galera que comprou. Só que esse jogo precisa de muita coisa. Precisa se fazer muito mais que o No Man's Sky, por exemplo, pra dar a volta por cima. E eu não sei se eles vão querer fazer isso, se eles vão querer trazer o jogo de volta, tá? Mas eles lançaram uma Season 2, o que é um tanto milagroso. E, cara, qual que é o pior problema que eu achei ali jogando o jogo, né? Como eu não cheguei no late game, esses jogos tem um late game aí que é o mais forte, dizem que ainda o late game é ruim desse jogo. Mas o jogo é, basicamente, você aceitar missões no mapa e você ir pelas fases, derrotando hordas de inimigo, pegando itens que dropam, e no final da fase vai ter uma recompensa ali. Você tem várias armas, você pode usar, tipo, duas armas e o especial das armas, quando é um eixo pra barrinha. E você pode usar de cajado, arma de ataque próximo, arco. E cada arma ali tem o seu combate, ela tem aquelas armas que ficam flutuando nas costas, que eu acho um negócio horrível, por sinal. E você ruxa através dos levels lá que você joga. O maior problema é justamente a estrutura dele, cara, pra mim. Porque mesmo eu não estar no late game, eu ter jogado umas boas horinhas dele, ele é muito enjoativo, cara. E só de pensar que eu tenho que voltar pra jogar, pra talvez fazer um vídeo comentando desse jogo aqui no canal, eu fico com muita preguiça, porque é um jogo, sabe aquele jogo que não te dá nem intenção de jogar? Tem jogo que você acorda de manhã, você vai trabalhar pensando, cara, quero chegar logo em casa pra jogar isso aqui, porque tá bom, sabe? Ou sei lá, você te fala, opa, final de semana, mané, vou até acordar um pouco mais cedo, dá aquele gostinho de jogar. Cara, esquece, esquece. Babylon's Fall você não vai, você pode amar jogo de luter, cara, você pode amar. Eu sou um cara que não curto muito esse gênero, mas eu acredito que mesmo se você ame esse gênero, você não vai sentir esse feeling com Babylon's Fall. Porque, cara, é tudo muito enjoativo. As fases é uma estrutura extremamente linear, extremamente parecida, assim, tem umas fases ou outras que adicionam uma mecânica, tem uma lá que eu podia, por exemplo, nadar, mas nada demais. Legal nadar aqui, se faz um negocinho outro, aí tem uns espinhos que ficam subindo e descendo ali, só que o jogo é a mesma estrutura, muda um pouquinho só do design e tal, mas não apresenta nada novo, não mostra nada, pra te manter engajado no jogo, sabe? Então, essa daí é uma das piores coisas, ele é muito simples, é muito simples. São levels feitos sem nenhum pensamento em um level design, ou algo interessante do tipo, apenas andar, andar, aí tem um corredorzinho, você anda, aí tem uma área mais aberta, vem um monte de inimigo, aí você vai, abre o portãozinho, avança mais um pouquinho, mais um monte de inimigo, aí, dependendo da fase, tem uma armadilhazinha diferente, porque mudou o cenário da fase, ou tem uma estruturiazinha do cenário diferente, que mudou ali, os inimiguinhos um pouquinho diferente, que basicamente são quase a mesma coisa, muda mais no design, e você faz isso o jogo inteiro. Então, tipo, não dá, zero vontade de jogar isso aqui, tá sendo uma tortura eu jogar, e cara, eu não tô jogando de má vontade, não, eu confesso que eu tentei entrar de pente aberta, assim, falei, pô, às vezes o jogo flopou, porque, sei lá, né, tem outros concorrentes e tal, e não chama muita atenção, às vezes nem é um jogo totalmente horrível, assim, né, às vezes é um jogo ok, ali, que dá pra relevar algumas coisas, mas não dá, cara, é difícil esse jogo. Então, eu entendo muito o porquê que, além de ele vender pouco, né, por que a gente se interessar, o público não aumenta, não aumenta, porque não é ninguém que vai chamar um amigo pra jogar isso aqui, ninguém, não sei, como é que é a rotina do pessoal que comprou, né, porque são 10 pessoas ali online, no máximo, por dia, ali, 20, e bate zero pessoas agora, então, tipo, é porque o jogo não te mantém, né, sabe, você não fica feliz de jogar, você não fica, assim, alegre pra entrar, igual outros jogos, por exemplo, de multiplayer, que você vê no top 10 da Steam. E outra coisa que eu tenho que comentar sobre esse jogo é o passe de batalha dele, que é bem ruim, tá, tipo assim, é um passe de batalha que, pelo que eu percebi, ele não dá muito item, assim, que te deixe na frente, são mais coisas cosméticas, mas, cara, pensa num passe lento pra evoluir, demora muito, aí você tem a opção de você comprar, com dinheiro de verdade, pra poder aumentar os levels do passe, né, como a maioria dos passes de batalha, se você quiser alguma coisa ou outra, mas é mais dinheiro pra você gastar no passe, nossa, é um negócio muito chato, é um passe horrível também, que não atrai, e cai entre nós, né, um passe de batalha, num jogo full price também, né, devia, pode ter passe de batalha, pode, mas tem que ser de graça pra todo mundo, né, enfim, cara, esse jogo é só problema, não tem nada de atrativo nele, e é, e é entendível, porque que tem zero pessoa jogando, né, porque que eles devem, possivelmente, fechar o servidor em breve, se eles não tiverem um plano, como no Man's Sky, de tentar revolucionar esse jogo, o que eu acho bem difícil, tá, e é isso, cara, é isso, isso é o Babylon's Fall pra vocês, né, um pouquinho da minha tristeza, jogando esse jogo também, me tortura, né, tudo pelo conteúdo, pelo conteúdo, às vezes a gente tem que se meter numa geringonça dessa aí, é triste, mas é isso, meus queridos, eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, e tchau!